Os judeus apedrejaram o túmulo do Silvio Santos, que era judeu? É isso que estão falando? Peraí, vamos colocar ordem nesse negócio. Tudo começa no Gênesis, capítulo 49, versículo 24. Vamos explicar esse costume. E lá, a Torá nos conta sobre a bênção que o patriarca Jacó deu para o seu filho José. Ali ele usa o termo pastor da pedra de Israel. Pedra de Israel. E por que ele chama a família dele, o povo dele, de pedra? Resposta. Porque assim como os elementos, os átomos da pedra, são extremamente compactos e é muito difícil você desmembrar uma pedra, é a mesma coisa com o povo judeu, o povo de Israel. Pode passar milênios, pode ter todo tipo de perseguição, inquisição, expulsão, holocausto, ramassa, resgolar, o que for. O povo judeu vai continuar sempre compacto e unido, feito as partículas de uma pedra. Ok? Agora, o que que acontece? Por causa disso, toda vez que a gente vai no cemitério e a gente vai visitar alguém querido, como? O próprio Silvio Santos, o que que a gente faz? A gente coloca, deposita com respeito uma pedrinha em cima do túmulo para indicar que a nossa conexão com esse ente querido continua firme e forte, eternamente, mesmo que a pessoa tenha partido aqui do nosso mundo físico. Outra coisa interessante é o seguinte, a palavra pedra em hebraico, even, é formada por três letras, que formam duas palavras, av, que é pai, e ven, pai e filho, indicando a força dessa conexão nossa com todos os nossos entes queridos, amigos e assim por diante. Agora uma coisa, se você é brasileiro, se você é pernambucano, paraibano, aladoano, cearense, mineiro, sulista, carioca, paulistano ou paulista, você já deve ter visto na beira das estradas aquelas cruzes que são colocadas para indicar que alguém morreu ali como uma homenagem para o falecido. E é curioso que o que que a gente encontra? Ao redor dessas cruzes, várias pedrinhas. E as pessoas em geral não sabem, porque esse não é um costume cristão, de onde é que vem esse costume de colocar pedrinha? E a resposta, esse é um costume remanescente das origens judaicas do povo brasileiro. Sim, os antepassados de cerca de 40 a 50 milhões de brasileiros eram judeus que praticavam o judaísmo, mas que por causa das perseguições contra o judaísmo no Brasil durante 300 anos tiveram que disfarçar e esconder a sua identidade, sua fé e os seus costumes. Se você já viu esse costume em alguma estrada, se tem na sua cidade, se tem na sua família, escreva aqui nos comentários e relata isso pra gente.